com o ministro da saúde, mais uma vez, eu não sou membro da CPI, infelizmente não consegui ser indicado pelo meu partido, mas eu estou acompanhando para poder tentar fazer o mínimo de equilíbrio naquele colegiado, porque eu vivo num país democrático, eu me recuso a aceitar que não é um país democrático, e democracia pressupõe um mínimo de equilíbrio, mínimo de equilíbrio nas forças políticas, e a comissão parlamentar de inquérito do Senado foi feita de forma a ter um desequilíbrio muito grande, e já nasce com um relatório, parece que pronto, com um único objetivo de tentar prejudicar o presidente da República, é um absurdo completo, o Brasil gritando por UTI e a gente fazendo CPI neste momento, mas já que está tendo CPI até por questão da intromissão do judiciário, nós temos que participar como podemos, é esse meu papel e peço, portanto, a compreensão daqueles que estão nos acompanhando da minha ausência.